Música Rodolfo era um cidadão de bem, que todos gostavam Com uma família boa, e que logo logo iria se casar com Clotilde Bem, isso até ele desaparecer do nada Rodolfo desaparecido! Rodolfo desaparecido! Rodolfo desaparecido! Rodolfo? Prates? Por onde andavas? Sumiste tão de repente Eu tive que dar uma sumida, se é que você me entende Não entendo, conte-me mais um Eu estava perdidamente apaixonado por Clotilde A gente ia se casar, só que eu comecei a ter um vício muito grande Que fez a gente se separar, e eu tive que fugir Vício? Que tipo de vício? Iogas? Não, era algo muito pior, algo que machucava muito ela Me dê mais detalhes sobre esse vício Tudo começou quando... Como bem sabe, estava perdidamente apaixonado por Clotilde Porém, me encantei ainda mais por ela Seu vestido que deixava os braços nus Depois que os vi, mesmo contra minha vontade Dizendo para mim mesmo não sentir ciúmes Me encontrava completamente em êxtase Em mutilar aqueles braços nus No começo, me contive por tal tentação Quando na noite em que nos encontramos Não pude me conter O desejo de espetar os braços de minha amada Era incontrolável Tá bravo comigo Eu não estou bravo Eu só queria espetar uma aguia nos seus braços Tá louco? Assim do nada? Mas não vai doer E que você me provoca demais com seus braços Não, vai doer muito Deixa eu espetar Não Por favor Por favor Tá bom, você tem que ser cuidado Eu pensava que era apenas um pensamento passageiro Mas não passava A vontade só aumentava Do jeito que falas Pareces um personagem de livro Não Eu não estou brincando Toda vez que eu ia na casa dela Eu sentia isso Mas por que fazer isso? Você a amava tanto? Eu amava muito Clotilde Mas a vontade de espetar ela não é maior Eu mal esperava me casar com ela Para espetar todo aquele corpo E Clotilde? Não se importava? Ela não se importava Mas uma vez empregada viu E contou pelos pais dela Fazendo que eu me separasse e fugisse Rodolfo? Tá tudo bem? Você tá passando mal? Ah, isso tá acontecendo de novo Tenho que sair Ô Rodolfo, tudo bem? E aí Pratos, tudo bem? Eu só perguntei na namorada E o que aconteceu? Não, não aconteceu nada Eu apenas cheguei em uma festa Em que elas estavam com roupa curta E tentei avisar ela Mas era para os homens não olhar para ela Mas tu avisava com ela? Não, não Eu tava tentando avisar Eu tava falando conversar com ela Ela começou a brigar comigo Me chamar de escroto Ai, que mulher assim mesmo, né? Não dá nem pra escutar elas Eu só perguntei na namorada E aí E aí Por que demais? Por favor Que isso, você tá bravo comigo? Eu fico parado aqui É eu que falo primeiro Não, não vai Ah, não, não Tá Tá gravando ou não? Vai, vai Peraí, tô falando muito baixo Isso não é o que a gente não quer dizer que eu vou ter que falar Não, mas então é exatamente 1, 2, 3 e foi Peraí, eu falo que eu, a vontade de espetar Fica olhando pra cá, né? Rodolfo, tá tudo bem? Tá passando mal? Quer uma aguinha? Rodolfo Eu pensava que era apenas um passamento Pensageiro Passamento pensageiro Um passamento pensageiro Peraí, peraí Acabei fugindo Vai, Carlos Mas que porra Vem cruzar primeiro Vem cruzar primeiro pra mim Tenho que ir Não 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 Amém.